Amor, amor, o que você acha da gente passar a noite hoje em um lugar totalmente diferente? Uai, gostei, a gente pode passar num sítio, sei lá Não, não é isso que eu tô querendo dizer, é outro lugar diferente Tipo o quê? Um hotel? Uma pousada? Uma pousada eu gosto Não, a minha ideia é a gente passar a noite simplesmente dentro do carro Quê? Amor, qual que é a graça disso? Uai, meu bem, a graça disso é passar a noite num lugar diferente Calma, a minha ideia é a seguinte, a gente vai simplesmente transformar o carro em uma casa A gente vai levar tudo o que a gente precisa pra passar a noite e tudo o que a gente não precisa também Coisas como comida, travesseiro, roupa de cama, a gente pode levar iluminação, jogos Tudo o que a gente quiser pra passar uma noite divertida dentro do carro Isso é um desafio? Não, é basicamente uma experiência Uma experiência? Eu posso comprar o que eu quiser? Pode, amor, pode comprar o que você quiser, a gente pode agora ir pro supermercado e comprar um monte de guloseimas pra gente passar a noite Então eu aceito Então vamos lá agora comprar tudo o que a gente vai precisar pra passar a nossa noite Bora levar também alguns salgadinhos, vou levar um pra mim, um pra Natália, coloca aqui também O que mais, amor? O que eu tô querendo? Ver se tem torta de limão Torta de limão? É Pode pegar pra você também, já que você gosta Vou pegar uma tortinha de limão Rapaziada, é o seguinte, já chegamos do supermercado Agora a gente tá dentro do carro E, mano, vou chegar o carro um pouquinho pra trás Porque esse local que ele tá, eu não gosto muito dele, tá ligado? Vou chegar ele um pouquinho pra trás Porque, inclusive, se alguém chegar aqui na garagem, mano Eu não atrapalho a pessoa, entendeu? Então, vamos chegar aqui pra trás Vou chegar até um local, amor Que seja um local mais tranquilo da gente ficar, entendeu? Sim Acho que aqui tá um lugar ótimo Vou parar aqui agora E agora, mano, vamos lá pra trás Vamos deitar o banco e vamos transformar esse carro em uma verdadeira casa Beleza, rapaziada Ó, já estamos aqui no local, inclusive Mostra ali Tá chovendo, mano Não sei se vocês vão conseguir ver Olha no vidro desse carro Tá vendo as gotas pingando? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tirar essas coisas todas daqui de dentro, né? Porque aí, como é que a gente vai fazer uma casa? Sendo que a casa já vai tá toda bagunçada Só que não vai ser utilizada Pega isso aqui também Essa caixa aqui também Temos bastante espaço aqui dentro, tá? Tá precisando, inclusive, de uma aspiração Mas agora, olha isso Esse banco aqui, ele desce, tá ligado? Ou seja, a gente consegue ter todo esse espaço Mais um espaço em dobro com esses bancos abaixados Olha como que de trás já caiu, mano Aqui agora, ó, virou espaço pra gente usar também, tá? Vamos fazer isso com outro banco também Mas pode falar a coisa que a gente esqueceu de pegar? Cobertas e travesseiros É verdade É verdade, pior que a verdade É, a gente vai ter que dormir com tudo fechado pra não sentir frio durante a noite, pode ser? Pode Então tudo bem Ó, olha só, rapaziada, temos aqui agora um gigantesco espaço Olha isso Olha como que cabe eu tranquilamente aqui atrás Verdade E só aqui, olha o espação que ainda tem aqui Tem um espaço gigantesco Então, agora é o seguinte Quer entrar, meu amor, pra ver se vai ficar legal pra você? Vai, eu quero Testa aqui, vai Ó, a gente pode inclusive pedir minha mãe um pouco de roupa de cama Uma cobertinha Uma cobertinha que eu acho que seria ideal É Mas eu tô tranquila A gente agora vai buscar travesseiro e coberta Pra gente poder passar a noite com mais conforto Ou, vai ficar perfeito? Vai ficar perfeito Não vai ter problema nenhum mais em ficar aqui Vamos lá então? Bora Rapaziada, já colocamos a roupa de cama aqui Conseguimos essas roupas de cama aqui, ó E aí, Natália já tá deitada, mano Você tá achando que você vai dormir agora? Posso falar, eu dormiria fácil Porque tá muito confortável Mas tá cedo ainda Não, tá cedo, realmente Mas tá muito bom Deixa eu ver se eu consigo entrar nesse negócio aqui também Pera aí, segura a câmera aí Deixa eu ver se eu consigo entrar Você entrou de um jeito Entrei O problema é isso aqui, ó Isso sai, não sei Mas de qualquer forma, eu vou ficar aí Será que eu vou fechar a porta? Meu Deus do Senhor Vou fechar Uou Agora sim Meu Deus Ai A gente tem uma mesa Realmente Pra gente fazer nossas refeições Olha isso, rapaziada Aqui a gente tem a Natália Tranquila Deitada e coberta Aqui a gente tem uma mesa Pra fazer nossas refeições Né, amor? Sim Ou é o lugar perfeito De verdade Não, sério mesmo Aqui tá muito tranquilo Tá parecendo uma casa, tá ligado? Sim Eu vou botar a sua chinela aqui Vou pegar as comidas E vou pôr aqui Pra gente ter fácil acesso Boa, boa Amor O que você acha do seguinte? A gente comprou várias guloseimas Pra gente comer, certo? Só que eu acho Que a gente deveria jantar primeiro Só que pra janta A gente não comprou nada A gente comprou batatinhas, né? Chips e tudo mais É muito bom Mas não pra jantar Assim, jantar mesmo O que você acha Da gente pegar o carro Já que a gente tá dentro do carro E ir num drive-thru? Comprar hambúrguer? Hambúrguer A gente pode comprar o que a gente quiser É só a gente não sair do carro Eu quero Eu quero Bora? Aham Então peraí Vou tentar passar pro banco do motorista Calma aí Ai, eu tô nem conseguindo te ver Ai Nem a galera Rapaziada Chegamos aqui No drive-thru Já tá cheio, inclusive Só que ninguém tá fazendo o que a gente tá fazendo, né? Olha só Estamos com uma casa aqui atrás, simplesmente E agora vamos esperar, né? Vamos esperar pra pedir no drive-thru Ainda estamos dentro do carro Né, amor? Sim Só que a gente tá numa casa ambulante Como é que chama? Tem um nome? Motorhome Motorhome Vocês já ouviram falar, rapaziada? Tem uns motorhomes aí que existem Que tipo, são vans ou ônibus e tudo mais No nosso caso a gente fez um carro Mas é porque é por uma noite só, certo? Certo Então bora aproveitar que é um carro E bora no drive-thru Hum, chegou meu sorvete Ah, refrigerante Aí, rapaziada Natália já tá com o hambúrguer dela Refrigerante já tá aqui Batata já tá aqui também Meu hambúrguer tá aqui também Deixa eu até colocar ele aqui Na mesinha, né? Porque aqui é uma mesinha que a gente fez, ó Tá vendo? Vamos lá Vamos comer nosso hambúrguer Hum, tá gostoso? Uhum Eu me acostumaria tranquilo a ficar aqui Eu também Passo a noite aqui tranquilamente Rapaziada, comemos Comemos muito, né amor? Nunca Não, eu tô cheio, velho Sério, eu tô cheio Tamos dentro do carro ainda, tá ligado? Acho que agora vamos tentar dormir, né amor? É, eu acho Você dorme fácil? Eu durmo bem fácil Eu acho que eu vou dormir primeiro? Eu acho que a gente pode colocar um filme pra assistir O que você acha? Boa! Um filme aqui dentro Vamos assistir um filme aqui agora, rapaziada E vamos tentar dormir Bom que tá com barulhinhozinho de chuva ainda de fundo Porque tá chuviscando A gente vai conseguir dormir de boa Bom dia, rapaziada Seguinte Eu acordei dentro do carro E a Natália não tava lá, tá ligado? Só que tipo assim, mano Eu saí Eu já dei uma andada aqui na garagem E mano, ela não tá em lugar nenhum, tá ligado? Ela não tá em lugar nenhum Ela tava aqui comigo Ela dormiu comigo dentro do carro ali A gente, sabe Viu um filme e tudo mais Chegamos a dormir Mas ela sumiu, mano Ela sumiu Ela desapareceu Descendo pra cá Já é o porão daqui Desse prédio, tá ligado? A minha esperança era que, sei lá Ela tivesse Vindo buscar alguma coisa Ou curiosa Escutou o barulho E veio pra cá Só que, mano Nem aqui ela não tá Olha isso Tem umas coisas aqui Aqui também tem algumas coisas Armazenadas Mas nada da Natália Ah, véi Tomara que ela não tenha ido pro porão Amor, você tá aí? Porque ela não ia, tá? Porque ela não ia ter coragem De entrar nesse lugar, mano Nem eu, nem ela A gente teve coragem De entrar aqui até hoje, tá ligado? Ela não ia entrar sem mim Desse jeito, tá ligado? Da mesma forma que eu também Não conseguiria entrar sem ela Eu acho que eu vou ter que descer, rapaziada Ela só pode estar lá embaixo, mano Se ela não tá aqui em cima Mano, ela pode estar me trollando também, véi Só pra eu acordar e não ver ela Tá, vamos descer Amor, sério Se você estiver me trollando, véi Para com isso De verdade Não tá na hora disso, véi Tô falando sério, amor Se você estiver aqui Por favor Não, não, não Que não me seja trollagem, véi Amor, é sério, véi Ah, véi É o último lugar que eu Que eu tenho pra procurar você, amor Sério Não me trola, véi Olha isso O porão até que não tá tão escuro Porque ainda tá Bem de dia Tá entrando um pouco de luz ali E sim, galera Isso aqui é um porão Mesmo entrando luz do sol Porque na verdade A gente tá em um morro Assim, ó E aí meio que esse porão Ele fica abaixo da rua de cima Que é a principal Mas ele fica acima da rua de baixo Que não é a principal, tá ligado? Mas pra cá agora É um precipício, tá ligado? É uma montanha Que vai até lá embaixo Não tem nem como Tá ligado? Amor, é sério, véi Se você estiver me trollando Para com isso Sai daí logo, véi Rapaziada Seguinte Tô de novo dentro do carro Agora não é aquele mesmo carro Tô aqui só pra avisar vocês Que a Natália já me mandou mensagem Já me falou que tá tudo bem Sério Cês não tem noção Do que que De como eu fiquei, tá ligado? Aquela hora que eu tava no porão Eu já subi correndo Já fui pra casa dos meus pais Já busquei ajuda Pra tentar descobrir Onde que a Natália tava, tá ligado? Só que, mano Depois de um tempo A Natália me ligou E ela simplesmente falou Que teve que sair De urgência Que ela tinha um compromisso De manhã Só que ela não queria me acordar Então meio que Ela saiu correndo Esqueceu até de me mandar um recado No WhatsApp, tá ligado? Só pra avisar que tinha saído Pra não me deixar preocupado Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem Eu trago a parte 2 Passar a noite dentro do carro Fechou? Eu gostei bastante Eu posso inclusive Levar o carro até uma floresta E a gente tentar passar a noite Dentro do carro Dentro de uma floresta Tá ligado? Cês que sabem Comenta aí o que vocês querem E é isso, mano Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri